E alô guys, it's me fishman, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez voltamos a Legends of Runeterra para jogar Mbex. Porque há um novo modo aí a bombar, saiu mesmo há pouco tempo, tem uma duração de 6 dias. Não sei quanto é que 6 dias, vamos ver isso. Portanto, Labs, é este o novo modo. Também temos o Gauntlet, eu já falei sobre o Gauntlet. Todas as semanas roda, portanto, está quase a sair um novo. Eu mostrei o primeiro, mas todas as semanas tem uma temática diferente, em que nós temos de fazer decks específicos. Portanto, o primeiro eu streamei. O segundo era o Singleton, olha lá o que é que era, que só podíamos usar uma carta de cada tipo. Não podíamos ter mais que uma carta igual no deck. E pronto, o próximo vai ser lançado. É giro ver estes mambres. Mas agora temos o Labs, que é novo. Temos o Arame neste momento, ele vai durar 13 dias. O Arame, pronto, porque lá está a cena do LOL. Também temos Arame. Provavelmente também vamos ter um Urf ou uma cena assim do género, não sei. Mas imagino que eles tenham muitas ideias para fazer com que o jogo seja emocionante. Eu não me fartei ainda do jogo, ao contrário do que aconteceu com o Artstone, que já fartei-me uma beca. Continuo a fazer as missões do dia, mas Legends of Runeterra é um jogo muito mais completo que o Artstone. Portanto, não me fartei mesmo com os modos normais que há. De fazer as missões diárias. É também um jogo muito mais acessível. Facilmente conseguimos craftar decks. Eu neste momento tenho um monte de apontos que me permitem fazer cartas. Acho que tenho todas as cartas, mas se não tiver, nem me preocupo com isso. Tenho todas as que preciso. E tenho um monte de pontos que posso usar para fazer Arena. Só que o que estava era que os pontos também dessem para comprar bons Rewards. Descem para comprar algumas coisas destas. Porque há aqui realmente coisas giras. Mas não, isto só com Gita. Temos pena. Mas pronto, se não é por aí, eu estou com 33 mil. Também tenho 3 Tokens ou o que é que é. Mas pronto, dito isto, então vamos ao Arame. Arame é o Unexpected Combinations and Predictable Outcomes. Pique de uma seleção de campeões. As escolhas de campeões criam o seu deck. Começam com mais mana e mais cartas. Ou seja, eu acho que a gente só vai escolher os heróis. Os campeões. O que? Então eu não escolho nada? Não sei se isso é só um jogo que a gente vai fazer. Ou se é mais alguma coisa. Hum, ok. Choose your Champion. Your other cards will be based on the Champion's Choose. Vamos escolher a V. Ah não, isto é para tirar. Vamos tirar estes dois. Vamos deixar a Anivia. Não me gusta mucho. Ok, eu vou ser Primeira. Temos também um cenário novo. É engraçado este cenário. Tem umas luzes aqui. Eu não sei se ganhar vai dar algum prémio. Isto é o que mesmo? Isto é o que mesmo? Podia ter atacado com isto também. Mano, desculpa. Não posso fazer nada. Quem é que vai atacar? Quem? Isto é o 8? Isto? Está bem, pronto. Sem estresse. Isto é da Ephemeral. Ok, não vale a pena estamos a fazer isso. Vamos poder jogar a V agora e tentar matar este Bicharoco. Podemos atacar com tudo também. Convém atacarmos com tudo. Vai, V. It's your birthday. Talvez não possa devolver a carta para a mão. Provavelmente vai tentar aumentar o Ez. Fazer o level up no gajo. Uuuuh. Uuuuh. Ok. Uuuuuh. Uuuuh. Ok. Se calhar agora a minha melhor solução é passar. Vamos jogar isto. Vamos limitar os ataques dele e vamos tentar jogar isto. Depois eu posso tentar jogar a Nivea e vou dar um dano a tudo. Consigo limpar aquilo. Os bichos acharam que são muito engraçados. Vão fazer isto subir. Só se não me importa levar 3 danos. Ok eu acho que as cartas são escolhidas minuciosamente. Para combinarem com os heróis que escolhemos. Começamos logo com os heróis na mão. Portanto heróis baratos até é mais fixe. Batemos algo para fazer logo desde início. Ok sem estresse. Se ele me atacar a Nivea é que já me lixei uma beca. Mas eu tenho que tentar. Ok. Nice. Vamos só tentar trocar. Podemos atacar com tudo. Se eu me tentar matar a Nivea eu posso ter alguma oportunidade de lhe dar o Mark of the Isles. Para fazer com que... Não. Realmente não há assim grande jardá. E eu após isto não vou conseguir fazer nada. Frostbite. Do Enemies. Ok pronto. Assim a gente consegue matar aquilo lá mesmo. Limpámos a bordo do inimigo. Está-se bem. Ainda por cima ele gastou aquela cena. Provavelmente não vai ter assim grandes ameaças para pôr. Um, dois, três. Ou seja. Deixa cá ver. Se eu jogar isto fico com três manas. Também tens. Também tens. Olha bem. Vamos fazer conta. 6, 9, 10, 11. 1, 6 e 6. Não dá para fazer os dois. Ok, então vamos jogar a esta, vamos tentar fazer isto agora por cima, a ver se ele dá uma pizzara, e eu vou poder atacar primeiro com o 5-5, oh, ainda por cima, hehehe, todos os Iconsum, ah, isto é engraçado, cancelar, eh, eh, se ele não cancelar isto, está um bocado lixado, I think, hehehe, surrender! Ele viu que não tinha hipótese, porque estava a jogar contra mim, experimento, ok, não sei se a gente ganha alguma coisa, experiência, ok, pronto, é só isto, aparentemente não há nenhum ícone que se ganhe, no modo de, no modo Gauntlet, a gente todas as semanas tem a oportunidade de ganhar dois ícones, portanto, mas aqui não, no Arame é só, é só algo para variar, acho que eles deviam dar um prémio para tentar puxar, se calhar o pessoal a variar, acho também que eles, se calhar, não deviam estar a lançar, porque o modo Gauntlet, eh, é bastante recente, só há duas semanas é que há, e eles estarem a lançar isto, está bem que isto é mais comprido, dura duas semanas, mas não fazemos deck, se calhar só para deseneviar, é um modo que me parece mais adequado, se calhar on the go, para pessoal principiante também, que não conhece bem as cartas, os heróis, e aqui se calhar tem a oportunidade de ver combos, mas, para além de tudo, também um jogo mais on the go, mais adequado se calhar ao telemóvel, em que não é preciso pensar muito, é só vir, jogar uma beca, não afeta também a experiência, portanto, também pode ser um bom modo para ensinar o pessoal novo a jogar, que eu sei que eu tenho cunhados pequeninos, que querem, e sobrinhos, ah, eu posso jogar, tipo, não, não vai jogar rango de sócio, desculpa lá, e aqui já é um modo bacana para eles poderem jogar, beach, vem uma fiora, Ok, aqui só posso passar, ele calhou-lhe, calhou-lhe cenas bacanas, e a mim não, Isto é melhor tentar guardarmos magias, o que é isto, quando eu desenho uma carta, dá-lhe fruta, e eu vou criar, Ok, só estou criando aqui dois bichinhos para tentar defender no próximo turno, Estar a levar 4 dano, Ok, se ele gastar a mana toda, É que isto dá a todos, não é só os que estão a atacar, Ah, não, é todos os que estão a atacar, Eu tenho medo de fazer isto já, mas vamos lá ver o que é que dá, Se não der em nada, também posso tentar fazer isto no próximo turno, Ok, então... Tentar encher a mesa com bichos... O valor... O valor... E aí E aí E aí E aí E aí Chete, aquilo não dá dano nenhum a bicho. Ok, eu acho que o melhor é mesmo atacar. Não, calma. Mas vamos fazer isto aqui. Ok. Ah, já tem os bichos todos na mesa. Eu devia ter feito isto antes e com o Valor puxar, matar isto. Ok, não foi muito bem julgado. Por cima aquilo não tira dano naqueles bichos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. What? Mais heróis? Sério? Então quantos é que a gente fica de cada um? Iiiiiiii... Já fui com os porcos. Carlos Left, não diz. Não diz que heróis é que a gente pode ter ali mais. O que seja melhor talvez passar. Vai puxar para ali, exatamente. Isto dá um dano a tudo. O que vale é que estes aqui vão sobreviver. Isto passa. Chete. Eu não tenho forma de lidar com isto. Não tenho muito boa forma de lidar com isto, não. Não tem muito boa forma de lidar com isto, não. Ok. Estou a testar tipo as cenas dos dois lados. Se eu atacar com este. Eu posso atacar com este. Porque ela vai ter que trocar aquilo. Ok. Vamos jogar isto também. Com menos agora já não vai poder atacar com aquilo. Really? Sério? F***. Estes são os 4 heróis. Eu já tinha os 4 heróis na mesa. Sério? O que é? Isto que é que faz? Deu um non combat damage. Really? Estás a tocar com isso? Ok. Tornou aquilo um 4-4. F*** dude. Really? F***. Ok. Então vamos defender este aqui. Isto não pode defender ali. F***. Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? F***. 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 It's Vulnerable. Ok, vamos tentar mais uma vez. Ver como é que fica o Outcome. Best out of three. Uh, isto parece o simbolo da Valve. Será? Será que é a dica? Sério? Uh, Draven, ok. Podemos levar o Draven. Thresh, ok. Sempre é melhor. Karim e Thresh são uma boa combinação. Temos aqui um já. Draven time. Pick a card in Shuffle 4, exact copies. Temos aqui uma forma de lidar com este. Quando eu summon a follower kill, it's summon a Overgrown Snapvine. Ah, isto não parece lá muito bom. Oh, shit. Eu acho que não. Uh, vou levar uma Gander... Trollitada. Um, dois, três. Um, dois, três. A quem é que... A quem é que eu devia... Eu podia matar os dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não tem nada para jogar agora mas ao menos nos livrarmos heróis deles que são as melhores ameaças. O que é isto? Pick and align and summon exact copy of it. It's ephemeral. Uma copy ephemeral do Ekarim. Ekarim. É bastante nice. Ele provavelmente tem ali alguma coisa com 3 vidas e não quis baixar que é para não ver com o Ekarim. Não tenho 3 vidas mas era um Swain. O Swain. Eu não posso levar dano do Swain. Heal 3 damage to the enemy Nexus. Ok. Isto é nice. 6 podemos depois tentar fazer isto. Este vai dar 3 dano a tudo. Ok. Sócio por amor de Deus ataca. Ah. Eu tenho certeza sei de Luciane. Ah ah. Ah. 1, 2, 3. Uh! Um Temo! Só viram cenas baratas, mas viram coisas boas. Sério que vais destruir isso sócio? Ok! Vamos fazer assim. Vamos matar isto porque a gente tem isto na mão e podemos destruir depois ali. Isto de Crash ganha mais ou mais um sempre que há um spell. 1, 2, 3. Dio 4 a Unity se é damage ou stun. Eu não vou poder é fazer isto aqui no próximo turno, que eu quero fazer uma copia de backharing parado. Se é que eu não estava a espera só. Pico na line antes, a mona quiser copiar o beat. Não podemos passar. Temos forma de lidar com aquilo. O que é que isto faz? Ele agora é 7, antes era 6, agora é 7. Tuplei discard 1, vamos fazer assim. Sim, 6, 7, 8. Ok. Ok. Silent Surf Fowler. Não percebi qual é que foi a jogada do gajo. Nós conseguimos obter o Driven. O que? Ganhei. Ou ele desistiu. Eu não percebi. Experiment succeeded. Ok, é isso. O reward aparentemente é o mesmo que num jogo ranked. Ganhamos 200 XP. 200 de experiência. E é isso. Arame. O novo modo. Fizemos 3 joguinhos para estar assim a explorar como é que é a cena e tal. Aparentemente eu até sou um bom jogador. Consegui jogar 2 em 3. Ganhar 2 em 3. Mas é isso. Arame. O novo modo. Temporário. Faltam 12 dias. Portanto. Sempre que aparecer aqui no Labs. Que é um novo modo. Não é novo modo. Portanto é uma nova cena. Que há no jogo. Que é o Labs. Neste momento tem o Arame. Que vai estar por 12 dias. Eu imagino que sempre que apareça um novo modo no Labs. Que seja por. Por cerca de 2 semanas. No Gauntlet. Quando aparece. É por 5 dias. Ele aparece 5 dias. Depois fecha durante 2 dias. Depois volta a aparecer. Obviamente que pode haver se calhar aqui alguma alteração. São mods tudo. Bastante novos. Bastante recentes. Mas no Gauntlet. Ainda ganhamos. Ainda ganhamos. Uns iconzinhos. Já agora. Exato. Eu ganhei este. Gauntlet Conqueror. Singleton. E. Standard. E depois temos este aqui. Isto é só por participar. Ganhamos um icon. Por conseguirmos as 7 vitórias. Ganhamos um icon. Mais evoluído. Que são estes aqui. Portanto. São estes os icons. Que ganhamos. É. Beta Season. Onde é que está o meu icon do Fishman. Aggressive. Está aqui. E pronto. E é isso. Venho a explorar. O jogo é muito bacana. Onde é que está. Está aqui. Play. Labs. Como eu disse. Neste momento. Para mim. Há parte de. De Magic. Que é. Indiscutivelmente. O melhor jogo de cartas. Mas Magic. Para além de ser um jogo físico. E da plataforma. A plataforma. Neste momento. Magic. Online. Também é muito boa. E portanto. É o único jogo de cartas. Competitivo. A par com. Ou. Pronto. Mas. O Artstone. Também é competitivo. Mas. Não é tão. Como é que eu ia dizer. Não é tão. O Artstone. É mais. Infantil. É mais básico. Básico. Não é tão complexo. Como Magic. E como. O Legend of Runeterra. No entanto. O. O Magic. Tem. É um formato. Que teve que ser. Adequado. De físico. Para. Para. Jogo de computador. E. Nesse sentido. Se calhar. É um bocado. Complexo demais. Tem muitas mecânicas. Ainda para mais a vez. Quando saem. Novas coleções. Magic. Tem aquelas mecânicas. Pontuais. Que é só. Daquela. Daquela coleção. E depois. Em standard. Rodam. E deixam. De fazer. Efeito. O Artstone. Também tem isso. Mas. Por enquanto. Legend of Runeterra. Não tem. Portanto. Parece-me. Um formato. Mais bem. Adequado. Para a realidade. Online. E para a realidade. De computador. Do que. O Magic. Mas. A aplicação. Do Magic. O jogo. E o jogo do Magic. Também. É cinco estrelas. Acho que são. Os únicos dois. Do cartas. Eu explorei alguns. Já. São os únicos. dois jogos de cartas que realmente valem a pena, que vejo potencial que há dedicação. O Art Stone também pode haver dedicação, tem muitos modos, mas é muito difícil conseguir competir no Art Stone alguém que seja novo. No Magic e no Legend of Runeterra não é todo difícil. Se vocês são novos jogadores tentem, vão conseguir. E pronto, eu aconselho vivamente se gostam de jogos de cartas, até é muito bom no telemóvel, onde a Goa tem no telemóvel também. É o melhor jogo. Eu não sei se o Magic há para telemóvel. Eu julgo que não. Posso estar a dizer uma barbaridade, mas acho que ainda não há para telemóvel. Mas pronto, o Magic é capaz de ser bastante mais complexo complexo demais até para a realidade dos computadores. Portanto, este para mim é o melhor jogo de cartas no momento. Ainda jogo o Art Stone, mas Legends of Runeterra It's a nice! E pronto, para novos jogadores que querem começar a jogar cartas, algum jogo free to play, e bastante acessível, é este. Tem bastante complexidade, é bastante acessível, vão conseguir fazer cartas, recebem muitas recompensas frequentemente, sem muito esforço. E portanto, eu gosto do jogo e vou insistir em, sempre que houver modos assim, interessantes ou algo interessante para dizer sobre o jogo, podem contar com um live de Fishman. Portanto, se são novos jogadores, força aí, deem-lhe no Legend of Runeterra aconselho do Fishman. Se são novos no canal, há um giveaway a bombar. Eu esqueci muito de dizer que há um giveaway no princípio. O pessoal que ficou, durante meia hora, é recompensado. Mas pronto. Há um giveaway a bombar. Está aí um link em baixo. Podem ganhar 7 jogos. O giveaway acaba no final de Agosto. Portanto, ainda falta quase 2 meses para o giveaway terminar. Vão ter muito tempo para participar. E para partilhar o giveaway também, para ajudarem a comunidade a crescer, são eles, os jogos. São tudo jogos que eu já joguei no canal. Portanto, também tem em alguma playlist de tryouts de jogos em um ou dois vídeos ou em mais. Tenho muitas playlists no YouTube. Vão lá explorar. Mas, de qualquer forma, então, os jogos são Unslaved, que é um jogo que eu já joguei mesmo no início. Portanto, o vídeo... Está caca. Mas pronto. Vão lá ver se quiserem no YouTube. Deadlight, também um vídeo muito antigo que eu tenho no canal. Se bem que a versão que eu joguei não era a Director's Cut e esta que eu vou oferecer no giveaway é. Portanto, Unslaved, Deadlight, Mr. Shifty, Party Hard, The Final Station, Speedrunners e Rhyme. 7 jogos. Todos eles joguei. Tirando os dois primeiros, o Unslave e o Deadlight, que já fiz vídeos... Que já são jogos um bocadinho mais antigos e já fiz vídeos há muito tempo. Os outros 5 joguei todos. O Speedrunner só foi um teste, porque é um jogo online bastante bacana. Portanto, todos os jogos que eu joguei, todos os jogos que levaram o sílabo approval do Fishman. Portanto, participem. Está aí um link aí embaixo. E considerem também seguir no Twitch, YouTube e Discord. Se quiserem também no Twitter e no Instagram e no Facebook. Também podem. Também deve haver links aí para baixo. Mas pronto. Só no Twitch e no YouTube e no Discord. Eu já agradeço. No Discord também costumo postar lá cenas muito interessantes. portanto, do it. Ok? E é isso. Por enquanto é tudo. Então, pessoal, fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye-bye. Tchau, 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 tchau.